Música Estamos aqui mais um dia de luta juntamente com o Conselho Federal de Psicologia para a regulamentação da Lei nº 3.935, que inclui assistentes sociais e psicólogos na educação básica. Hoje foi um dia de visitas, pela manhã estivemos na Undine, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e atendidas pelo seu presidente, fomos muito bem recebidas e ele compreendeu a nossa demanda e se colocou à disposição para capilarizar essa nossa ideia, essa nossa lei, dentro dos 5 mil convicídios que são criados a essa entidade. Música E agora à tarde nós estamos aqui no MEC, acabamos de sair de uma reunião, com o Secretário Nacional de Educação Básica, que a princípio se dispôs a fazer a mediação junto a Undine e o Conselho Nacional de Gestores Estaduais das Secretarias de Estado de Educação. Então estamos aí, precisamos do envolvimento de cada profissional, lá na ponta, nos seus municípios, nos estados, porque a luta, essa nova etapa, ela apenas está começando. Inclusive, quero destacar que não apenas o Conselho Regional Federal de Serviço Social e o Conselho Federal de Psicologia, mas também outras entidades da psicologia, como a BRAPE, a ABEP, a BEPSI, a FENAPSE, porque essa luta é de todos nós. Música